Opa, e aí galera, sua Vidade, NecroDetonadosBR aqui, com mais um vídeo, vamos se dizer, random. Tá bom, é... eu só... esse vídeo, né, eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu vou fazer só pra dar um comunicado, também pra mostrar o multiplayer do Mass Effect, que eu tinha falado o que ia fazer, só que... Eu fiz uma vez, eu deletei os vídeos acidentalmente, meio que desisti, agora eu tô aqui retomando a ideia. É... então, eu não vou tá começando... até o dia 6, né, que é o dia de lançamento do Mass Effect 3, eu não vou tá publicando nenhum vídeo, né, eu não vou começar nada. Eu não vou começar nenhum detonado. Deixa eu pegar aqui o Vanguard. Eu não vou começar a fazer nenhum detonado, entendeu? Porque quando eu lançar o jogo, né, eu não... eu realmente só vou ficar jogando o Mass Effect, porque eu meio que adoro o Mass Effect, é meu jogo favorito, certo? É um dos jogos... é um dos jogos que é meu favorito, né, assim, vamos se dizer, da atualidade, né, que tá lançando recentemente. E... E se... eu não quero começar nada, né, pra depois não terminar, tá ligado? Então, eu vou só tá fazendo, talvez, alguns vídeos aleatórios, alguns vídeos de Minecraft mais detonado, né, que eu tinha falado que ia começar a fazer o detonado de Devil May Cry 4. É... não, eu vou deixar mais pra frente. Eu vou fazer um Let's Play também do Mass Effect. Let's Play porque eu nunca joguei. Ninguém jogou ainda, claro. E... é isso aí. Tá, então... Você que já deve ter jogado a demo tá reconhecendo, você entra aqui no multiplayer, você pode... você tem seus personagens aqui, né, os seus Characters. Tem um Adepto, o Soldier, Engineer, Sentinel, Infiltrator e Vanguard. Vou fazer... vou fazer um vídeo solo do multiplayer de Vanguard. Se alguém entrar na sala, tudo bem, mas eu não vou entrar em alguma sala. Eu mesmo vou criar e vou jogar. Certo. Aqui eu vou pegar a M23. É... Que equipada com isso daqui que vai aumentar o dano melee, né, o dano corpo a corpo. E isso daqui que aumenta o dano em 25%. Eu tenho outro item, só que a arma só suporta dois, né, se você já tiver familiarizado com isso. Aqui você... é... Customiza completamente seu personagem. Eu só tenho cor primária, a cor... A cor pra onde é mais precisa e cor secundária. A Pattern e a Pattern Collar, você abre depois de conseguir um cartão de XP, que você consegue comprando as caixas de... É... Pacotes, né. Tem o pacote veterano e o pacote recruta. Cada um deles custa créditos. Créditos você consegue na missão. Fazendo as missões lá do multiplayer. No momento eu não posso comprar nenhum dos dois. Eu só tenho 1.700... 1.175. Nossa, 1.700. Então, acho que é isso aí. Vamos lá. Powers aqui só pra vocês verem. Shockwave, nova... Alliance Training, Fitness e Biotic Charge. Ah, é tão suave. Eu acho que a gente já pode ir. Vou criar aqui uma sala pra mim mesmo. Privado. Não, vou deixar aberto se alguém entrar. Mapa desconhecido, dá mais XP. A facção inimiga só tem os Cerberus mesmo. Mecha é a versão demo. E Challenge, vou jogar no Bronze porque eu não quero morrer rapidamente. É muito difícil mesmo. Então, aqui você pode customizar seu Charitor. Aqui você pode chamar alguém, né? Nenhum dos meus amigos mais jogam Mass Effect. Eu também não tava jogando mais recente. Mas eu não tava mais jogando, né? Porque realmente enjoei e joguei pra caramba. Se eu já tô no N7 100. É... Eu acho que esse nível aqui, né? Você soma todos os níveis do seu personagem. Aí dá 100. Eu acho que é isso. Tá. Ready. O mapa eu não sei qual que vai cair. É um mapa totalmente aleatório. A vantagem é que ele dá mais 10 de Experience. Ah, suave. Começou. Que é uma Novelia Base, alguma coisa assim. Suave. O objetivo, por enquanto, né? É eliminar todas as forças inimigas. Vamos fazer isso de uma forma decente. Aqui é a primeira criança. Opa. É aqui. Deixa eu dar uma recuada. Tipo, desodeio quando eles se separam, moram muito chato. A estratégia de jogar de vanguarda, galera. Eu uso o Biotic Charge pra me aproximar dos inimigos. E depois eu uso a Nova. A Nova... Realmente descarrega todo o seu Shield. E o Biotic Charge recupera. Repara. O Shield tá no zero. Aumentou. Aí eu uso o Nova de novo. Zero. Aí você fica totalmente vulnerável. Aí você usa o Biotic Charge. E ele recupera. Então eu recomendo que vocês usem primeiro a Nova. Depois a Biotic Charge. A não ser que o inimigo esteja muito longe. E não tenha muitos inimigos. Aí você pode usar. Tipo, se aparecer ali eu vou usar o Biotic Charge. Se não... Ah, não apareceu. E agora, onde é que você tá ali? Ah, luta. Tem um Centurion agora. Passar de Trooper, que era o inimigo mais fraco. Essa aqui. Apareceu Centurion. Centurion tem... O problema dele é que ele usa a Shield. Uma defesa adicional pra ele. Tô indo bem até agora. Opa. Quer disputar a melee comigo, mano? Boa. Nossa, o que eu fiquei fazendo aqui? Opa. Cara, como o Vanguard também. Lembre-se que você tem sua Shotgun. Ou seja lá qual arma você for usar. Eu sou mais Shotgun. Porque... Vanguard, basicamente, é B de fio, tá ligado? E a Shotgun é muito boa. Ah... E limite... É, esse dia eu fico como Vanguard. Fico só assim mesmo. Biotic Charge, Nova, Nova, Biotic Charge, mato que sobrou com a Shotgun. É assim mesmo. Você também tem a Shockwave, que tira os inimigos da cobertura. Aqui é a nossa primeira missão, vai ser difícil, porque geralmente aqui eu tenho que hackear esse bagulho aqui. E sem um parceiro pra ficar de olho no meu traseiro, é... Fica difícil. Tem gente que fala que engenheiro hackeia esse tipo de coisa mais rápido, é mentira, tá? É só um rumor mesmo que começou a crescer. Mas engenheiro não faz nada mais rápido. O microfone tá bem improvisado, né? Acho que vocês podem se lembrar que nem que eu tô... Deixa eu eliminar um pouco dos inimigos, eu tô bastante tempo ainda. Cadê, 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 cadê? Deu um tempo, tá? Depois que você usa Biotic Charge, já não usa Nova, dá um tempo. Isso é que vale a pena, é você que diz, né? Tá, acho que já tenho condição pra hackear aqui o bagulho. Ah não, sai daqui, sai daqui. Cara, essa agachada que ele dá pra hackear o bagulho é muito feijudo também. Reparem que você tá indo acertando... Se eles fossem um pouco mais espertos, eu já tava bom pra cuidar. É então, os inimigos vão acabar até você completar o seu objetivo, que é desativar... Esses quatro bagulhos aí, que eu não sei qual a nota. Opa, apareceu um inimigo novo, a Nemesis. Ela também tem o Shield. O Shield dela é bem mais fraco que o Centurion, mas... O problema é que ela tem uma Sniper, que realmente destrói seus kills e destrói sua vida e te mata. E ela também é bem escorregadia, vamos falar. Ela sempre foge, né? Porque Sniper não é bom de perto, pelo menos ela não. Aí sempre que você chegar perto, ela vai fugir. E quando ela tá de longe, ela poucas vezes vai tirar a cabeça pra fora, né? Pra tentar te acertar. Ai, cara, tô tentando usar a alva e eu não tenho o Shield. Minha vida agora precisa ter um quadrado, ela não recupera igual eu não faço o Civil Plane. Fica até mais desafiadora, assim. Tá, falta alguém. Ah, não. Suave. Eu não falei nada, mas essas são caixas de munição. Ela vai fornecer as suas munições primárias, granadas. Só que ela não fornece o Míssel Cobra, né? Que é um Míssel que você consegue usar mesmo com crédito. Agora apareceu o Guardia. Guardia não é grande coisa. O problema é o escudo dele. Olha o tamanho da criança. Você pode facilmente matá-lo atirando na janelinha. Na janelinha do escudo dele. Uma boa estratégia pra matar a nova é você tirar o equilíbrio dela e depois você um dar uma L ou um atiramento pra do outro. É bem fácil. O problema é de longe. A nova não tem muito efeito nele. É que dessa vez deu. Às vezes ele não tem muito efeito nele. Só. Aí, ó. Vocês viram que o Míssel Cobra caiu. Foi a nova. É aqui, ó. A nova não tem. Nossa, isso me enganou tudo agora. Remesis. Você também pode ver quando ela vai atirar em você, né? Tá protetendo aqui em você. Porque sai uma espécie de laser da arma dela. Aí fique ligado nisso e toda vez que você vê esse laser em você, você dá o Barrel Roll. Cabalhota. Cabalhota. Ok, got it. Cabalhota. Cabalhota. O que mais? Vem na casa. Isso. Uma dica também pra Vanguard. Não carregue muitas armas com você. Eu só tô com a Katana, porque a Shotka é mais leve toda. Quanto mais leve você estiver na jogo, mais rápido o Biotic Charge, no caso, vai se carregar. Depois eu explico um pouco melhor. Mas fica a dica. Poucas armas com poucas armas, mais rápido os seus poderes bióticos ou seja lá o que for que carrega. E também pense bem na hora de você fazer suas atualizações. É, você dá os 2% de dano, assim. Se você jogar assim como eu, você põe tudo assim, né, que dá dano assim em área, né. Área. Como é que eu posso falar em área? E que carregue bastante seu Biotic Shield. Nossa, eu tô orneu. Eu vou falar hoje, não sei. Na boca também entrava. Ah, meu objetivo é...